6 de 10 de 2024, chegou o grande dia. Nós estamos aqui ao lado da Praça da Bandeira, você vê aqui, nós estamos no Corito. E aos lados aqui do Corito a gente vê várias pessoas aqui, várias pessoas aguardando o resultado das eleições. Nós vamos dar uma volta aqui por dentro da rua, vamos mostrar pra vocês, tá muito fácil esse ano, viu? Você vai, você volta primeiro pra vereador, depois você volta pra prefeito, certo? Certo, vamos nós ao Soário, que é a Assembleia de Deus, vamos pela Avenida Doutor Sofranio Portela, vamos também no Colégio Baltazar Moreno e outros pontos de votação, certo? Na matriz, pra gente mostrar como é que tá o andamento. Mas antes, deixa o like, inscreva-se, comente, compartilhe, vamos deixar de conversa e vamos mostrar pra vocês. Lembrando que esse vídeo, esse vídeo, vamos mostrar os bastidores e amanhã na segunda a gente mostra o resultado dos 13 vereadores eleitos e o prefeito da cidade de Moreno. Vamos deixar de conversa, vem comigo que é sucesso, vamos ver como é que o pessoal está, certo? Aqui tá reduzido aqui o número de pessoas pra votar, tá reduzido, entrou aqui, ó, sossegado aqui pra as pessoas voltarem. Pouca gente, chegou, voltou, sai rápido, certo? A gente por aqui. Vamos seguindo aqui pra gente registrar tudo pra vocês. Nosso canal, e oi, beleza? Nosso canal youtuber, Júnior Mostra, você que chegou agora está no canal de reportagem. Youtuber, Júnior Mostra, aqui os guardas estão organizando. Aqui tem várias pessoas já no bar por ali, não sei se pode vender bebida como que antes não podia. Aqui a gente vê, como sempre, pessoas aglomeradas, pessoas por aqui aguardando, não sei como é que tá a frente aqui do Colégio de Baltasar. Como já é 10 para 1 da tarde, então o número está resumido. Oita, Miriam. E a gente por aqui, vamos registrar aqui, alguém negociando por aqui. Olha aí. O carro da guarda ali dando apoio, alguns estabelecimentos, comercial, pessoas aguardando, né? E aí vai chegar o momento também de pessoas aguardarem o resultado. A gente vai mostrar o andamento do pessoal na rua e depois vamos registrar. Ô, Gegê, já voltou? Valeu, Gegê. Vamos por aqui, seguidores, Júnior Mostra e youtuber. Lembrando que tem várias, aqui mais nas proximidades tem o Colégio Baltasar. Eu tô vendo também que tá reduzido aqui no Colégio Baltasar, tá reduzido aqui pra as pessoas voltarem. Aqui tem o pessoal da igreja ali vendendo bolo e algumas coisas. Aqui tem o pessoal vendendo lanches. Aqui o pessoal aguardando. Vamos por aqui. Júnior Mostra registrando aqui hoje, nessa nossa belíssima cidade. Aí você vai vendo várias pessoas na nossa cidade, Moreno PE. Por aqui. Aí. Várias pessoas por aqui. Mototaxi. Certo. Vamos andando aqui. E restando aqui, já deu uma engarrafada aqui, ó. Porque, oi. Porque muitas pessoas vindo, né? Entendeu? Que vamos passar no balto. Eu tô vendo pessoas bebendo aqui. Então foi liberado cerveja. Porque antes não podia, né? Antes não podia. Certo? Vamos passando aqui, ó. Júnior Mostra. Aqui no conhecido como Pá do Lua. E a gente vai seguindo, vai deixando like, comentando, compartilhando e ajudando aí o nosso trabalho. Que está sempre deixando vocês informados aqui. Subir aqui pra ir pro Sofrônio. As pessoas que votam aí no Sofrônio Portela. Eu voto no Elza Pereira. Conhecido como o Colégio Assembleia de Deus. E a gente vai andar mais por aqui pra ver onde é que tá mais pessoas aglomeradas. Fica por aí. Espaço Cultural Zaza Gomes. Não tô vendo muitos candidatos por aqui, não, né? Porque os candidatos tão um pouco nas redondezas, procurando votos, né? Conversando com o pessoal, certo? A gente tá por aqui. E você que chegou agora está no canal que youtuber Júnior Mostra é um canal de reportagem que mostra a nossa cidade morena em PR. Eita, nem parece que já se foi quatro anos. Quatro anos atrás, uma hora dessa eu via mais gente por aqui. Olha aqui. Oi, Bensa. Como é que tá? Beleza? Vamos por aqui, seguidores. Olá. Boa tarde. Vamos seguindo aqui. Algumas pessoas conversando quando a gente encontra no caminho que são os nossos seguidores. A gente vê camisas vermelhas, camisas azuis, certo? Vai tá bem movimentado a mais tarde nossa cidade aqui, na parte onde vai ser encontrado os votos, né? Lá no... ao lado da praça, né? Aqui tem os ônibus que levam os eleitores para os engenhos. Agora a gente vai passando por aqui, a gente vê várias pessoas que estão aqui aguardando ainda, né? E o nosso canal por aqui registrando para vocês. Aí, Júnior Mostra. Oi, tudo bem? Vamos seguindo por aqui. Vamos seguindo. Boa tarde. Tudo bem, minha Bensa? Júnior, é 11, 4, 4, 4, 4 e 11 para a cabeça de vídeo. Júnior Mostra. Valeu, minha Bensa. Vamos por aqui. Tô vendo muita... Tô vendo muita... Vamos seguindo, seguidora, vamos seguindo. Algumas pessoas... Tem pouca gente por ali, porque tem os ônibus que levam o pessoal do colégio, né? Aí a gente vai registrando, algumas pessoas ali aguardando ali os ônibus, transporte, certo? Vamos por aqui. Candidata, boa sorte, candidata, Patrícia Brasil. Candidata vereadora. Aqui também tem o pessoal que volta aqui também, ó. Ó, é. Esse ano aqui abriu, ó. Aqui no caso é a... É... Estação da Cultura. Estação da Cultura, então agora tá liberado. Oi, minha Bensa. Vocês já seguem a gente lá? Oi. Já seguem o canal, o YouTube é Júnior Mostra? Tá aí, então tá lá. Valeu, Guerreiro. Já votou ou vai votar ainda? Já votei. Pronto, valeu. Tamo junto. Júnior Mostra é aqui, você sobe aqui. As pessoas que votam no Ezo Soares, na Assembleia de Deus, muito conhecido lá em cima na Passa da Vitória. Mas tarde a gente resista a essa subida aqui. Agora nós vamos seguir aqui em frente. Seguindo, vamos comentando, vamos deixando o like. Estamos na cidade de Moreno, PE. Canal e o YouTube é Júnior Mostra. Oi, Guerreiro. De Humberto. Tô de Humberto. Beleza, a gente encontra os nossos seguidores. Oi, Paula. Oi, Guerreiro. A gente encontra os nossos seguidores. Eu vou passando um pouco mais. Eu vou atravessar pro lado de cá, como tá na sombra. Aí a gente vai tentar pegar aqui mais pessoas que estão passando aqui. Olha aí, pessoas que já estão aqui aguardando, que já votaram. Lotérica fechada. Aqui, Praça, tá? Praça dos Táxis. Deival. Beleza? Vamos seguindo. Vamos por aqui, a nossa cidade de Moreno, PE. O Pernambucano fechou agora. Oi, Beleno. Tudo bem, Nino? O Pernambucano fechou, mas o Compramix, ó. Continua aberto. Eu acho que pelo jeito não vai fechar, não. Não, mas tá fechando ali as portas. Tá fechando ali, então eu acho que vai fechar. O Pernambucano já fechou. E a gente continuou por aqui. Eu tô vendo pouca gente, viu? Pouca gente. Eu acho que o pessoal tá voltando. Tô indo pra suas residências. Certo? Não sei. Vamos continuar por aqui. Fica por aí. Aí nós estamos de frente à Prefeitura Municipal da cidade de Moreno. E a partir das oito horas da noite, a gente vai saber. Se continua o prefeito Admilson Cupertino, onze. Vamos seguindo, gente. Vamos seguindo. Olha, estourado no Instagram. Estourado aí, olha. Oi. Júnior Mostra. Vamos seguindo por aqui, registrando pra vocês. Pra mostrar como é que tá o andamento por aqui. Olha aí. Júnior Mostra. Cheguei aqui na praça agora. Mas a Praça da Bandeira eu vejo que tem pouca gente também. Não sei se o Societê está esse ano funcionando pra as pessoas voltarem ou não. Eu vou entrar aqui pra gente ver como é que tá a situação aqui. Oi, Bensa. Do lado da praça. Vamos por aqui. Tá interditário aqui, olha, o trânsito. Com os guerreiros aqui. Os guardas municipais. Aqui. Júnior Mostra. Vamos ver se além de enfrentar a Praça da Bandeira. Não tá não. Esse ano não tá não. Porque o ano passado tava funcionando. Eu acho que já passou pro Societê. Quem voltava lá deve ter passado pro Societê. Olha aqui, olha. Por aqui registrando. Júnior Mostra. Mostrando aqui pra vocês. Olha aqui, olha. Praça da Bandeira aqui, olha. Júnior Mostra. Nosso canal. É porque como ainda é uma hora da tarde, né? O povo tá aguardando pra depois chegarem por aqui. Não sei como... A informação, ela sai de lá, né? A informação, ela sai de lá. Seguidores, nós estamos aqui nas proximidades aqui a 10 de novembro. E só lembrando pra vocês, tá muito rápido. Eu mesmo já entrei, já votei. Certo? Até porque são dois, né? Primeiro você vota pra vereador. Depois você vota pra prefeito. Certo? Então foi muito rápido. Aqui, colégio Erjo Soares. Muito conhecido como Sembré de Deus. É... Tá razoável mesmo aqui. A gente veio aqui, olha aí. Pouca gente lá dentro. Pouca gente lá dentro. Entendeu? Pessoas chegando. Mas assim... Tá muito rápido. Muito rápido. Minha sessão foi 74. Certo? Fui lá, já resolvi o problema. Ficou resolvido. Aqui em frente, você chega aqui a 10 de novembro. É... BR-232. Certo? E assim sucessivamente. E a gente vai seguir aqui em frente. Mostrando mais pra vocês. É... Você que chegou agora, você está no canal. Youtuber. Júnior Mostra. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe. Aqui é muito conhecido. Praça da Vitória. Antes, todas as festividades aconteciam aqui. Certo? E a gente vai pra outro ponto aqui. Pra gente mostrar. Pra o nosso canal. Júnior Mostra. Tem algumas pessoas descendo aqui, olha. Outras pessoas descendo aqui. Quer dizer, subindo, né? Descendo vai eu. Subindo. Certo? Pra voltarem. E a gente vai mostrando pra vocês. Lembrando que a gente vai mostrar hoje. O andamento aqui. Pessoal aqui voltando nos pontos. E vamos também mostrar o resultado do prefeito eleito da cidade de Moreno. E a gente continua seguidores aqui na Praça da Bandeira em Moreno PE. Mais uma vez. Você que chegou agora está no canal de reportagem. E o Youtuber Júnior Mostra. Várias pessoas por aqui, aglomeradas, aguardando o resultado. Vamos tentar conversar com o pessoal aqui. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vocês estão aí tudo conectando aí. Já estão procurando saber aí. Porque o resultado sai lá para as 5 horas em diante. Quando fechar as urnas. Mas vocês estão confiantes, estão aguardando. E aí? Vai ser 11 na tarde. É 11. É 11 detalhes. É 11. É 11. É 11 na tarde. É 11 na tarde. Aqui, ó. Fiz desenho aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu fizesse um desenho aí. Aí o Ed aqui, ó. Ah, dá pra receber aí. É 11 na tarde. Deve botar um novo aqui, né? E o 11 é 15 na tarde. No lugar já é dele. Pronto. Lá para as 7h30 mais ou menos. Esse é o resultado. Obrigado, viu? E o YouTube é Junior Mostra. Vamos por aqui. Registrando para vocês. Diferenciados. Olha aqui. Várias pessoas por aqui. Sentadas, já aguardando. E vamos registrando aqui. Mostrando para vocês. Nosso canal. O canal Diferenciado. Que mostra tudo, viu? Tudo na nossa cidade. Várias pessoas aqui, ó. Olha aí. Junior Mostra. E aí? Nós vamos mostrar aqui ao redor. Já tem várias pessoas por aqui. Sentadas. Aguardando aqui. A gente registrando aqui para o nosso canal. Junior Mostra. Vamos passar aqui para a gente mostrar para vocês. Várias pessoas. Olha aí, gente. Junior Mostra. Lembrando mais uma vez. Você que chegou agora. Você está no canal de reportagem. E o YouTube é Junior Mostra. Da cidade de Moreno, PE. Hoje, 6 do 10, 2024. A gente veio aqui, ó. No formato aqui. Dá pra sim aqui. No meio aqui. Né? Tem ali os meninos brincando de bola. E várias pessoas já sentadas. Aguardando o resultado. Né? Dos 13 vereadores e o candidato a prefeito de Moreno. Hoje, isso é o resultado, viu? Esses três meses aí estão esperados, certo? E a gente está por aqui aguardando para deixar vocês informados. Nesse domingo maravilhoso. É um domingo de várias pessoas. Ainda é 4 horas e 20 minutos. Mas aí, ainda tem várias pessoas por aqui. Olha aí. Várias pessoas. Valéria está por ali. A Valéria da Crínica está por ali também. A sentada aguardando já. Seu viu. Olha lá. Gente boa. Está por ali vários amigos. Várias pessoas por aqui. Júnior Mostra. Olha lá. Vamos registrando aqui. Mostrando. Várias pessoas assentadas aqui. Aguardando. Chafarita muito bonita. E muita gente aqui ao lado, viu? Deixando vocês informados aqui no canal. O YouTube é Júnior Mostra. De Moreno para o mundo. Vem comigo que é sucesso. O diferenciado. Estamos no lado de cá agora. Da Estação da Cultura. Registrando aqui para vocês. Peço a chegando para voltar aqui. Dez para duas da tarde. Júnior Mostra. Registrando aqui. Mostrando aqui. Nosso canal. Hoje. Nesse domingo. Sol está quente. Está um sol maravilhoso. Certo? Nós vamos passando por aqui. Como a gente não pode ficar na área de lá, né? Certo? A gente vai seguindo por aqui. Para deixar vocês informados. Pessoas que já voltaram. Certo? Aqui. Pessoas por ali aguardando. Canal Júnior Mostra. Por aqui. Candidatos passando no carros. Certo? Aqui na nossa cidade. Moreno P.E. Na Avenida Doutor Sofrônio Portela. Registrando aqui para vocês. Oi, Bença. Beleza? Oi, Vami. Avenida Doutor Sofrônio Portela de frente. A Elana Móveis. Pessoas por ali aguardando. Pessoas que vão pegar o ônibus agora. Alguns outros por aqui negociando. Aqui. Esses ônibus aqui é que levam o pessoal para os engenhos. Certo? E a gente está por aqui. Certo? Vamos por aqui para a gente ir. Oi, Bença. Beleza? Vamos por aqui. Seguidores. Para registrar para vocês. Pessoal do engenho já estão indo aqui. Comaru. E você vai para onde? Comaru. Comaru, né? E aí? E aí? Beleza? É o vídeo doido. Valeu. Vem lá. Júnior Mostra. Visto no YouTube. A machata está lá no ar. Olha aqui. Esse aqui vai para Comaru. Levando o povo aqui agora. Povo. Isso de Nado. Olha, Nado está por ali. Gente boa demais, viu? Olha aí. Comaru é esse ou Nado? Javunda? Comaru, Javunda. Passando ali. Mato Grosso. Moreno em G. Em Mato Grosso. Comaru e Javunda. Viu por aqui, viu? E o YouTube. Júnior Mostra registrando tudo. Vamos por aqui. O pessoal está subindo aqui. É para ir para os engenhos. Certo? E a gente aqui é mostrando para vocês. Júnior Mostra. E o YouTube. São 10 minutos para 2 da tarde. Olha aí. O ônibus aqui agora. Levando o pessoal aqui para os engenhos. O diferenciado. Mostrando aqui o pessoal que já voltaram. Já. O Júnior Mostra mostrando aqui. Moreno em G. Para você que não sabe. É entrando aqui nas proximidades. Na P7. E aí Mato Grosso. Javunda. Comaru. E assim, né? Segue em frente, hein? Pessoal da zona rural que está embarcando agora para as suas residências. Que já voltaram. Aqui para o colégio Sofrânio Portela. Para a gente ver como é que está lá o movimento. Se está reduzido ou não. O canal Júnior Mostra só está quente. Mas a gente está aqui andando. Está vendo várias pessoas que já voltaram. Já voltou, hein? Valeu, Guerreiro. Está dizendo ali que voltou no 11. É. Vamos por aqui para a gente mostrar que tem várias pessoas aqui no bar. Olha. Estou vendo muita gente aqui de vermelho aqui no bar aqui. Estão sentados aqui no bar aqui em Val. Canal Youtuber. Júnior Mostra. Oi, Guerreiro. Meu amigo. Vai votar, é? Quanto? Quanto? Vai votar em quê? 11. 11. 11. Júnior Mostra. Ei, Robo Negro. Robo Negro. E aí, meu Guerreiro. Beleza? Bom divertimento. Está no melhor lugar, viu? Está no melhor local de Moreno. É. Diferenciado. Vamos aqui, seguidores. Oi. Boa tarde. Oi, Val. Beleza? Vamos seguindo por aqui, gente. Várias pessoas que já votaram, outros que já vêm. Moreno 96 anos. Já votou? Valeu. O povo aí vindo com bandeira. Outros vindo de carros. Outros vindo de motos. Outros vindo a pés, feito eu. Certo? A gente já mostra aqui, né? Colégio Sofrão de Portela é um colégio estadual. É um colégio que tem muitos eleitores que votam aqui. Certo? Vamos por aqui. Algumas pessoas aqui na frente. O Júnior mostra. E aí? Boa tarde. E aí? Já votaram? Já, já votaram? Já votaram? Voltaram ainda não. Vamos votar mais tarde, hein? Pronto. Beleza. Valeu. E aí, meu Guerreiro? Beleza? Vamos por aqui. Olha aí. Beleza. Boa tarde. Várias pessoas por ali também, aglomeradas. E aqui a gente mostra o colégio, que ele é muito grande aqui, ó, seguidores. Aqui, ó. O colégio Sofrão de Portela é um colégio estadual, certo? A gente tá aqui registrando. Ele é muito grande, certo? Nosso canal... 15000. Boa tarde, meu Guerreiro. Ó aqui, 15000. Não sei nem quem é. Aqui, ali a gente não pode entrar pra gente registrar pra vocês. Aqui tem a sala daqui, ó, com pessoas aqui, pessoas negociando. É neta por ali. Olha lá. É neta por ali. Outras pessoas por ali, de camisa vermelha. E a gente por aqui, registrando nosso canal, o youtuber Júnior Mostra, pra deixar vocês informados. Pessoas ainda que estão chegando ainda, certo? Aqui. Você que chegou agora e está no canal de reportagem e youtuber Júnior Mostra, da cidade de Moreno PE, registrando o andamento, né, antes do resultado das eleições aqui em Moreno PE, certo? Aqui agora nós estamos no colégio Sofrão e no Portela, certo? Onde as pessoas estão aqui votando. E quando for mais tarde, é mais ou menos lá pra 7h30, 8h, com certeza nós vamos ter o resultado, certo? Aí vocês vão ter todas as informações. Oi! Vão ter todas as informações, certo? Você está vendo aqui em Júlio Cabelereiro, viu, no seu salão e estou vendo agora que tem variedade, pipoca, biscoito, salgado, doce, refrigerante, água mineral, pensa. E querendo aquele corte aqui, aquele corte diferenciado. E tem um pessoal lá de São Paulo que há tempo pede pra mim mandar um alô pra ele. Como é o nome, Júlio, dele lá? Horácio. Horácio. Solange. Solange. Vado. Vado. Lá do Cazuza. Lá do Cazuza, São Paulo, né? São Paulo. São Paulo, é interior de São Paulo? É, Diadema. Diadema. Em Diadema. Um abraço pra vocês aí. Você, Horácio, que segue o meu trabalho aí, tá certo? Olha aqui, olha como está diferenciado aqui hoje, nesse domingo. 6 do 10 de 2024, canal youtuber Júnior Mostra. Seguidores, vamos passando aqui na praça pra gente mostrar pra vocês, como todo ano. Oi! Beleza? Todos os anos ficam por aqui, né? Aguardando o resultado das eleições. Mais uma vez eu vou reforçar pra vocês. Hoje, 6 do 10 de 2024, se encerra, né? O dia de nós votarmos pra vereador e prefeito. E hoje nós estamos aqui na cidade de Moreno, P.E. Cidade de Moreno, aqui também tem o bar aqui ao lado, aqui, ó. Várias pessoas aqui já tomando aquela selva, aqui, certo? A gente registrando várias pessoas por aqui. E só lembrando, atual está sendo 11 vereador, mas agora são 13 vereadores. Agora, né, a partir de janeiro e diante, são 13 vereadores. Já tem várias pessoas por aqui. Olha aí, várias pessoas. Nós estamos registrando aqui pro nosso canal, o youtuber Júnior Mostra. Tarde de domingo, viu? São 15 pra 4 da tarde. 15 pras 4 horas. Várias pessoas por aqui, ó. Olha aí. Júnior Mostra. Você que chegou agora está no canal de reportagem e youtuber Júnior Mostra, da cidade de Moreno, P.E. Um canal diferenciado. Tem várias pessoas, né? Tem pessoas do 40, pessoas do 22 e pessoas do 11. Olha aqui, ó. Olha aqui. Vamos por aqui. Vamos saber se o pessoal já votaram. Boa tarde, pessoal. Vocês já votaram? Sim. Já votaram. Vai ter secreto. É, vai ter secreto. Pode falar não. Pronto. Pronto. Estão aguardando o resultado, né? O resultado lá para as oito sai, viu? Pronto. Pronto, ok. Tá certo. Júnior Mostra. O pessoal já está aqui comemorando, aguardando o resultado. Só lembrando que antes, né? O resultado saía. É, tinha um telão aqui. Mas agora não tem mais aquele telão. E a gente mostra aqui várias pessoas já aguardando aqui o resultado. E você vai deixando o like, inscrevendo, comentando, compartilhando, ajudando o nosso trabalho. Ele está sempre deixando vocês informados do canal de reportagem. Vamos seguindo, pessoal. Vamos seguindo. Muita gente na rua. Já votaram também, pessoal? Já votaram? Já votou também, meu guerreiro? Pronto. Isso. Já votaram. E a gente vai continuando por aqui. Vamos continuando. Aqui, passando aqui de frente o colégio Baltazar Moreno. Júnior Mostra. Aqui, vamos registrando. Olha, picolézinho ali, picolézinho diferenciado. E a gente por aqui, meu guerreiro. Olha, mais coisa aqui para vender. Oi, Bença. Olha, o voto é secreto. O voto é secreto fazendo... Oi, Bença. Já votaram? Você já também? Valeu. Pronto. O pessoal já votou. Vem, gordinho. Qualquer conta de chama, não me faz rapaz não, viz safado. Vamos por aqui, vamos por aqui. Estamos aqui passando... Oi. Vamos passando aqui. Oi, minha Bença. Tudo bem? Beleza. Valeu. Vamos por aqui. Vamos seguindo. Várias pessoas por aí. Oi, Nado. Fogar-se hoje, vem. Valeu, Nado. Valeu, vem voltar. Pronto. Olha aqui. Vamos por aqui. Vamos registrando aqui de frente. Oi, minha Bença. Tudo bem? Está vendendo o que hoje aqui? É o limãozinho. É suco de limão. E suco de quê? Um é três, ponto. Água, dois. Pronto. Vai ficar o dia todo por aqui, né? Pronto. Oi, minha Bença. Tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Valeu. Vamos aqui. Vamos por aqui. Vamos aqui, seguidores. Olha aqui, olha aqui. Tem um carro de polícia ali para dar apoio. A gente não vai entrar, não pode, certo? E o pessoal indo voltar. Tudo de vermelho aqui, olha lá. O pessoal indo voltar. O pessoal também por aqui, certo? Aqui no colégio Botasar Moreno. É um dos colégios mais grandes aqui, pelo que eu sei daqui da cidade. E para você deixar aí nos comentários. E aqui, seguidores, nesse domingo, dia 6 de eleição aqui, olha. Novidade aqui. Como é que é o sistema aqui? O que é que vende aqui? O que é que vende aqui? O que é que vende tudo aqui, delícia. Tortas, salgados. Fico na hora aqui, olha. Feito na hora, né? Tortas e salgados. Salgados, ali na frente tem os bolas. Pronto, vamos lá mostrar para a gente. Olha aí, seguidores, que coisa linda o ambiente aqui, diferenciado com os bancos. Para sentar, olha aqui, os salgados, o pastel. E aqui, e aqui. E aqui vocês também fazem pedido, se alguém quiser. Faz encomenda também. Pronto, Júnior mostra, a machada está lá no ar. E a gente continua, seguidores aqui na Praça da Bandeira. Moreno, PE, hoje aqui, o pessoal está aguardando aqui o resultado das eleições. E o nosso canal YouTube é por aqui, Júnior mostra. Vamos passar aqui para a gente mostrar que tem muita gente por aqui. Olha aí, muita gente. E eu estou olhando aqui que só dá vermelho, viu? Só dá vermelho, muito bem diferenciado. Venciado, olha aqui, vamos passando. Oi, vamos passando. Vamos registrando. Vamos comentando, compartilhando. Canal YouTube é Júnior mostra. Olha aí, muita gente por aqui, muita gente. Olha aí. Vamos seguindo aqui, para a gente registrar para vocês. Pessoas com a bandeira, pessoas com camisa vermelha, pessoas sem camisa, pessoas na internet aguardando as eleições. Tudo bem, Guerreiro? Lá em cima, lá em cima, vocês vêm naquela casa lá, olha. Pessoal com bandeiras lá, aguardando, certo? Então, vai ser festa por aqui, vai ser festa, certo? João, está por aí aguardando aí, Júnior, o resultado, né, João? Valeu. E teu cunhado vai ver o resultado lá. Um abraço aí, Zé. E o seu Paulo aí, meu rei. Zé vai ficar informado, tem vídeo hoje, vídeo amanhã, tá ligado? É. E a gente por aqui, olha aí, muita gente, seguidores vermelhados por aqui, muita gente. Júnior mostra, oi, olha aí. Gente demais lá nas proximidades do Societe, por aqui ao lado, criança, idoso, senhoras, senhoritas. Tudo aguardando, olha aí. Por ali, a praça está lotada, muita gente na rua hoje, viu? Muita gente na rua, olha aí. Júnior mostra registrando. Youtube, 6 do 10, 2024. Olha aí, seguidores. Várias pessoas. Olha aí. Aqui na Praça da Bandeira, certo? Muita gente. Aqui é bom. Olha aí. Gente demais por aqui, hein? Meu tio, é, tio Vê, Vê, ele vê todos os meus vídeos. Ele mora aonde? Piauí. Piauí? Como é o nome dele? É Marco. Marco, né? Marco do Piauí. Um abraço pra você. Quem tá falando aqui é a sua sobrinha. Não é sobrinha, né? Não, eu acho que não. Você não é sobrinha dele, não? É sobrinha. Você é sobrinha dele? Ele é seu tio, não é seu tio? Eu acho que sim. É Marco do Piauí, né? Marco do Piauí, obrigado por você estar me seguindo. E aqui tá sua sobrinha. Valeu, diferenciada. Tchau, viu? Júnior mostra. Olha aí, valeu Marco do Piauí. Valeu os nossos seguidores que estão aí nos seguindo, nos acompanhando. Certo, seguidores? Olha aí, olha aí. Muita gente. Muita gente boa aqui hoje na Praça da Bandeira. Moreno, PE. É, aguardando aqui o resultado das eleições, certo? Hoje, prefeito e vereadores são... É, mais uma vez, reforçando aí. Oi, moreninha. Júnior mostra, Júnior mostra. Passando aqui, olha aí. Muita gente boa. Muita gente boa aqui sentada. Aguardando até Sergipe. Sergipe, tá aguardando o resultado também, Sergipe? Tá aguardando o resultado também, né? Pronto, tá certo, ok. Sergipe diferenciado. Tem pipoca não, pessoal, hoje, não é? Tem não. 45 anos, pessoal, na pipoca. 45, né? 55. 55, mas ele é muito cosquento. Vê só. Vai, vai, Sergipe. Diferenciado. Aqui, o carro da guarda tá aqui dando apoio. Certo? Muito bem diferenciado. Com várias pessoas aqui, dando aquele belíssimo apoio. E aqui, ó. Muita gente. Gente demais, viu? Gente demais. E o nosso canal por aqui, viu? Júnior mostra. Ó aqui, o carro aqui da guarda dando apoio aqui. Os guerreiros estão aqui. Os guarda municipal. Boa tarde, guarda. Diferenciado aí. Valeu, bom trabalho. Parabéns. Olha os guardas que tem dado aqui apoio aqui. A nossa cidade, Moreno e Péu. Aqui, ó. Tá muito bem diferenciado. Muito bonito. Olha aí. Várias pessoas aqui. Certo? Seguidores. Obrigado a você que assistiu esse vídeo. Deixa o like, inscreva-se, comente. E tem ainda a parte 2 da Vitória, né? Prefeito eleito de Moreno e os 13 vereadores que vão assumir a Câmara, né? A partir de janeiro e diante. Certo? Obrigado ao depósito do Bebido do Bil Corrêa no bairro da Conceição. Com bebidas, refrigerante e muito mais. Tenha as entregas. Obrigado de coração. Obrigado ao Guerreiro Disso Moto. Com motos, acessórios, capacetes. Aceita Pix, cartão de crédito. E também no depósito do Bebido do Bil Corrêa. Aceita Pix, cartão de crédito. Vai lá conferir o preço. Viu? E lá em Disso Moto. Valeu, Valéria da Crínica. A Machado, a gente sabe o resultado, né? O que aconteceu, se ela ganhou, se ela não ganhou. A gente passa pra vocês. Obrigado ao prefeito Ademir Scupertino, ao vice Zé do ônibus. A nosso amigo Zé de Jardim. A Duy do Parque. A Tuca do ônibus, né? Amanhã a gente fala todos os resultados pra vocês na segunda. E a Jessel Pontes, de Recife. A Duy do São Paulo. A Engenheira Rosemary. A Rosiane. A Simone de Curitiba. A André. Certo? A todos. Diferenciado. Vem comigo que quer sucesso. Deixa o like, inscreva-se, comenta. Assista o vídeo até o fim. E deixe seu comentário no fim do vídeo. Amanhã tem mais. Estou fazendo esse vídeo aqui rápido. Porque está uma agonia, um corre-corre de gente. Certo? Nem almocei ainda. Só puxando aqui. Correndo pra fazer esses vídeos aqui. É de ter e ter o tempo de colocar no ar. Amanhã a gente coloca mais o outro pra vocês verem. Júnior Mostra. Deixa o like diferenciado. Obrigado a todos.